Música Anidridos de ácido. Os anidridos são derivados de ácidos carboxílicos, né? Como é que se forma um anidrido? Reações orgânicas é o segundo semestre, todinho. São nove módulos só de reações orgânicas. O primeiro módulo é a introdução às reações orgânicas e do segundo módulo até o nono são oito módulos só vendo todas as reações orgânicas, de todas as funções orgânicas e mostrando o mecanismo, que é passo a passo, como é que a reação ocorre para cada uma delas. Você vai chegar lá. Muito bem, como é que se forma um anidrido? São dois ácidos carboxílicos e ocorre perda de água. Um ácido carboxílico perde o hidrogênio, o outro perde a hidroxila, então sai água e você junta os dois. Aí forma um anidrido. Daí o nome é anidrido de ácido. O que caracteriza um anidrido? C dupla O, O, C dupla O. E aqui você tem os dois grupos. Esses ácidos carboxílicos podem ser iguais ou diferentes. Se forem iguais, é um anidrido simétrico. Se forem diferentes, é um anidrido assimétrico. Inclusive, essa palavra anidrido significa sem água. E também o termo anidro, o que é um sal anidro. Anidrido é um sal sem água. Então esse termo anidrido faz referência sem água, porque duas moléculas de ácido carboxílico perdem uma molécula de água para formar um anidrido. O anidrido, como eu disse, pode ser simétrico, quando as duas moléculas de ácido carboxílico iguais formaram o anidrido. E o anidrido é misto ou assimétrico, quando duas moléculas de ácido carboxílico diferentes é que formaram o anidrido. A nomenclatura IUPAC para os anidridos simétricos, que só tem o mesmo ácido carboxílico que originou aquele anidrido, você diz anidrido e dá o nome do ácido carboxílico correspondente, sem a palavra ácido. Anidrido propanoico. O que é que significa anidrido propanoico? Que duas moléculas de ácido propanoico desidrataram e formaram o anidrido propanoico. Se for assimétrico, portanto, dois ácidos carboxílicos diferentes, você tem que dar o nome dos dois ácidos carboxílicos que originaram aquele anidrido em ordem alfabética, sem a palavra ácido. Por exemplo, anidrido etanoico-metanoico. O que é que significa? Que um ácido etanoico reagiu com um ácido metanoico, perdendo uma molécula de água, formando o anidrido etanoico-metanoico. Ok? Vamos ver. Exemplos. Ó, duas moléculas de anidrido, isso é reações orgânicas, perdem água com aquecimento, o catalisador P2O5, formam o anidrido, perda de água. Nomenclatura sistemática é a IUPAC, nomenclatura comum fazendo referência sempre ao ácido carboxílico, tá bom? Aquele negócio de ácido fórmico, acético, propionico, butírico, valérico, capróico, etc. Anidrido o que? Dois carbonos, dois carbonos. Então é o anidrido etanoico, nome oficial. Nome usual? Anidrido acético, porque vem do ácido acético. Foram duas moléculas de ácido etanoico, ácido acético, que desidrataram, formando o anidrido acético, que é o anidrido simétrico. Aqui, ó, é o anidrido etanoico, metanoico, dois carbonos e um carbono. Ou o anidrido acético-fórmico, ácido acético e ácido fórmico, que é o anidrido misto, ou assimétrico. Aqui, ó, é o anidrido 1, 2, 3, 4, butanoico, e aqui é o metilpropanoico, ordem alfabética. Então é o anidrido butanoico e, é o anidrido, um nome só, né, anidrido butanoico e o 2-metilpropanoico. Então junte tudo. É o anidrido butanoico, 2-metilpropanoico. Tá bom? Veja que entre o primeiro ácido carboxílico e o segundo tem um espaço. Aqui veio do ácido 2-metilpropanoico e aqui veio do ácido butanoico. Esse metil só pode vir aqui, esse 2 pode ser omitido. Eu posso dizer anidrido butanoico-metilpropanoico, porque no ácido propanoico o metil só pode vir no carbono 2. Se for no carbono 3, aí não é mais o metil. Já seria o próprio ácido butanoico de novo. Tá bom? Interessante que existem anidridos cíclicos. Quando o anidrido é cíclico, não foram duas moléculas de ácido carboxílico que originaram aquele anidrido. Foi o mesmo ácido carboxílico, só que ele é um ácido de carboxílico. Aí uma das carboxilas perde a hidroxila e a outra perde o hidrogênio. Sai água, a presença de aquecimento e o catalisador. Aí forma aquele anidrido cíclico ali. Você vai ver essas reações orgânicas lá no segundo semestre. Reações com ácidos carboxílicos e derivados. Então, como é o nome desse ácido aqui? Um, dois, três, quatro. É o ácido butanodioico. É uma molécula só. Então, como é o nome desse anidrido? É o anidrido butanodioico. Conhecido vulgarmente como anidrido succínico. Porque esse ácido aqui é conhecido vulgarmente como ácido succínico. Tá bom? Não precisa decorar isso. Precisa aprender o nome oficial. Aqui, ó, é o ácido butanodioico e tem isomeria cis-trans porque tem dupla ligação. Os hidrogênios estão do mesmo lado, as carboxilas estão do mesmo lado. Então, tem que colocar o prefixo cis. Isomeria, você vai estudar a partir do próximo modo. Então, esse é o ácido cis-butanodioico. Não precisa localizar a dupla porque só pode vir aí no carbono 2. Ele é conhecido como ácido maleico, nomenclatura usual. Então, esse ácido cis-butanodioico é um ácido dicarboxílico, que é uma molécula só, perde água e se transforma no anidrido butanodioico. O nome do anidrido é o próprio nome do ácido carboxílico, porque só tem um. Ou o anidrido maleico, que é o nome usual dele. Tá bom? Então, para formar um anidrido, ou duas moléculas de ácido carboxílico, ou então uma molécula de um ácido dicarboxílico. Música 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 Música